O Vila Nova sempre um anfitrião de primeira hora, a gente fica muito feliz com os resultados aí do Hospital da Restinga, das nossas unidades básicas de saúde, apenas fazer um registro do nosso reconhecimento, do nosso carinho. Tenho certeza que outras emendas esse ano serão efetivadas, porque onde se vê resultado, se vê trabalho, a gente acredita e incentiva. E é a maneira que a gente encontrou de fazer a nossa parte aí também. Então fica esse registro, muito obrigado e que o grande arquiteto do universo que é Deus continue iluminando o Vila Nova. Muito obrigado.